Cebolha e Jucabala em Luz, Ação, Catástrofe Querendo bancar o rapidinho, não é, Jucabala? Siga aquele gato Eu sou o Cécio B de Gato, famoso produtor de cinema Quem é você, menino? Eu sou o Zebolha, o maior caçador de ratos do mundo Bem, Zebolha, eu vi você em ação E acho que é o gato que eu estou precisando Você gostaria de ser astro cinematográfico? Está certo, está certo Mas só existe um problema Problema? Que problema? Sim, eu tenho que arranjar um rato para você caçar no filme Deixe isso comigo, C.B. Eu tenho um rato, amigo meu, que se presta muito bem para este papel Moxa vida, foi muita bondade do Zebolha me arranjar o papel neste filme Muito bem, meninos Esta será uma caçada durante os dias do Rei Arthur E eu quero bastante ação Eu vou dar a ele toda a ação que ele quer Assim que eu acabar com o Jucabala Puxa vida, esse negócio de trabalhar no cinema vai ser bem engraçado Luz, câmera, ação É hora de dar meia volta para enganar vocês sabem quem O que é que aquele roedor está pensando fazer? Parece que o dia não está muito bom para o cavaleiro